O que que é esse modo Extreme Battle? Ele é um minigame que tem a partir da versão DualShock, né, do Resident Evil 2 de Play 1. Ele consiste em você procurar quatro bombas que estão espalhadas pela delegacia. Então, assim, você tem três fases. Você começa no laboratório, aí você termina o laboratório e começa a segunda fase. Segunda fase, você vai até a delegacia. Quando você chega na delegacia, que é a terceira e última fase, lá você tem que encontrar quatro bombas que estão espalhadas por lá. E, assim, tem salas certas, então tem os locais certos em que você pode achar, mas é meio random, tá? Elas ficam random ali. E aí, quando você acha essas quatro bombas, você termina o jogo. E aí você tem três níveis de dificuldade. Você tem o nível 1, nível 2 e nível 3. A cada nível, os seus recursos vão ficando mais escassos e o jogo vai ficando mais difícil. E os inimigos vão ficando mais numerosos também, porque também tem muito RNG de quantidade de inimigos que você pode encontrar no cenário. E aí você tem quatro personagens pra você jogar no Extreme Battle. E eu vou mostrar pra vocês. A gente tem o Leon, e esses aqui são os equipamentos dele. Obrigada. Valeu, Vinícius. Boa noite, Moni. Maravilhosa, como sempre. Muito obrigada. E a gente tem... A gente começa com a Claire. Leon e Claire. E esses aqui são os equipamentos dela. Ao lado do Leon, a gente tem uma outra personagem. E ao lado da Claire, a gente tem um outro personagem. Essa personagem é a Ada, que você habilita ela quando você termina o level 1. E quando você termina o level 2, você habilita o Chris. Sim, o Chris. Então, eu vou começar com a Claire. Tá, gente? Então, ele fala que o vírus perigoso foi detectado dentro do trem de transporte. Retorne até a delegacia de polícia. Encontre as quatro bombas especiais localizadas lá dentro. E use-as para incinerar todos os rastros do vírus. Tá meio alto. Deixa eu abaixar um pouquinho só. Apesar de ameaças e terrores desconhecidos serem encontrados pela missão, o destino de toda a humanidade depende das suas ações imediatas. Boa sorte. Muita responsabilidade, hein? Melhorou? Me digam aí se melhorou. Cara, a trilha desse modo é muito legal também. Aqui, costuma ter uns itens bons nesse lugar aqui. Gente, faz tempo que eu não jogo, então assim, eu não me lembro, tá? Desse coisa. Cara, a música é muito boa. Aqui, ó. Tem umas munições aqui. Não, Henrique, não é o mod, tá? Isso aqui é oficial, tá, gente? Essa é a munição. E aí fica, tem munição espalhada. Você começa com o Inki Rifle. Tem baú, então você pode guardar as suas coisas. Aí. Então você pode guardar os seus itens e tal. Sai! Tem mais um item aqui. Tá, acho que é isso. Então vambora. Beleza. Então vambora. Agora vamos. Esse modo é estilo mercenários? Não exatamente, Reinaldo. É... Você não... Você não tem tempo. Ele tem um rankingzinho, né? De tempo. De tipo, PB, né? Personal best, assim. Mas ele não... Tipo assim, não é uma exigência. Tipo, não é tempo contado. Você tem todo o tempo no mundo que você quiser. Ó, pode guardar as coisas no baú, sabe? De boa. Tem até uma faquinha ali. Obrigada, Henrique! Bem-vindo da família, filho. Obrigada por se tornar membro. E ele tem o RNG, que assim, cara, às vezes pode ter um zumbi. Às vezes pode ter três. Então assim, você tem que sempre torcer pro RNG ser o melhor possível na hora que você tá jogando. E eu sou cagada de Urubu. Então provavelmente eu sempre vou pegar os RNG que eu tô cagado. Falei? Ui! Tá, beleza. O Fernando perguntou se no Biohazard 2 também tem esse modo. No modo... Na versão do Allshock, sim. É que ele é exclusivo da versão do Allshock. Ele é a partir da versão do Allshock. É basicamente isso. Ó, aqui às vezes pode ter três zumbis. Nessa salinha. Obrigada, Briários! Muito obrigada! Boa noite, Mori! Como você está? Tem chance de fazer um grupo de WhatsApp pra membros? Cara, WhatsApp não. A gente tem o nosso grupo do Telegram pra membros, né? É... E a gente tem o canal de Telegram pra atualizações. Pra receber updates do site, né? Do canal e tal. Mas o WhatsApp é ruim porque... Ô, filha da mãe! O WhatsApp é muito ruim porque todo mundo tem acesso ao número de todo mundo. Aí vira palhaçada, sabe? Eu acho que o Telegram é mais discreto nesse sentido. Eu particularmente não vou embora. Não vou ver aqui não. E eu fico morrendo e eu esqueci que aqui tinha cachorro. filha da mãe! Sai da minha frente! Demônio! Beleza. Matheus perguntou se esse minigame é Kenon. Não, ele não é Kenon. Ele é um modo extra só, ele não é Kenon. Acho que aqui tem um item. Deixa eu ver. Tem. Obrigada, Briarius. Muito obrigada. Eu falo o seu nome certo? Obrigado, Briarius. Ai, que bom. Ele vai de trás pra frente? Sim. Você... Ai, toda hora eu tô apertando no start porque ontem a gente tava jogando e o inventário era no start, né? Ele vai... Primeira, primeira parte é do laboratório. É o laboratório. Depois você chega lá na Dead Factory até você chegar ali e passar pelo esgoto. e aí do esgoto você começa o laboratório... a delegacia mesmo. Aí lá na delegacia você tem que encontrar as bombas, né? Ah, eu vou guardar isso aqui. Eu vou guardar essa... Não, eu vou guardar essa é o meu zumbum, não. Acho que eu vou assim. Tá, bora. Ó, a versão de Gamecube tem. A versão Platinum de PC tem. É... Mas a versão... A primeira versão de Resident Evil 2 não tem. Ai, eu não tô vendo! Sai! Sai, eu não tô enxergando! Que demônio! Então, a gente concluiu a primeira fase, né? Nossa, eu tô jogando que sei. Agora a gente vai pra segunda fase, né? Então, vamos lá. Eu acho que até vou fazer um savezinho aqui, talvez... Porque, nossa, faz tempo também que eu não jogo Extreme Battle, cara. É, acho que vou fazer um savezinho aqui, né? Esse jogo me fez lembrar do The Ghost Survivor. É, ele é tipo The Ghost Survivor, mas também não tem muita relação também, não. Porque aqui você tem a missão de encontrar as quatro bombas, né? O Ghost in Games perguntou como que libera esse modo no jogo. É... Se eu não me engano, quando você termina o jogo pela primeira vez, você habilita. Tanto quando você termina cenário A e cenário B. Aí você habilita esse modo. Se eu não me engano, é isso. Se eu não me falo a memória. Se eu não me falo a memória... Ah, vai pro inferno! Praga! A bosta, ó! Sai! Sai! Não sei por que que eu tô economizando tanto. Ah, na versão de PC, gente, já tá disponível desde o começo. Ai, é legal. Victor Signori, que você tenha sempre muito sucesso e muita saúde. de 2024 será... Peraí que eu já vou olhar. 2024 será um ano muito melhor. Amém! Pra todos nós, né, gente? Para todos nós. Amém. Vou pegar aqui as munições. Ó, Rufi. Rufi. O Victor falou bem que poderia eu colocar no GOG essas versões de PC duas vezes 21 e 21 clássico com 2 e 3. Sim. Ai, sim, né? Lembrando que essa versão em HD, gente, ela é feita por fãs, tá? Foram os fãs que deixaram em HD. Coloca exclamação HD pra pegar o link pra baixar. Obrigada, Henrique. Obrigada pelo superchat. Obrigada, Jota. Amor, que vergonha. Não sabia desse modo. Ah, mas é normal. Jota, relaxa. Não tem vergonha nenhuma se não conhecer. Tá tudo pão, gente. Ô, praga! Ui, fui. E às vezes ela tá ali no caminho e atrapalha. Não dá pra ver direito. Sim, o Eduardo, é a Similas. Similas HD Project feita por fãs. Opa, a erva. Boa. Isso porque tá no nível 1. Ai, você fica no jogo. Me perdoem, me absolvam. O Lucas falou que o jogo tá bem bonito. o trabalho dos fãs, né? Valeu, Henrique. Valeu, Jota, também. Vocês são incríveis. Ó. Ó, os Doggy até. Fã dando um... sincronizado. Valeu, gente. Vocês são maravilhosos. aqui tem umas muniçãozinhas. Apesar de sair da rota, né? Meu Deus. Os Doggy dançando sincronizados, né, Michael? Você viu que bonitinhos? Ui! Mas eu vou reavivando a minha memória enquanto eu tô jogando aqui. O Victor falou, vamos melhorar o 3 Remake? Acho que uns dois anos, olha. aqui tem o Vicker. Às vezes tem um no teto. Esse aqui eu lembrei. Olha lá. Tá aí, qual lado? Tá nos dois lados. Deixa eu passar, filha da puta! Mano, o bicho morrendo tentando passar e o bicho se debatendo. Ai, que inferno. Ah, e aí dá pra vir dos dois lados, tá? Ó, tanto eu posso vir por aqui que eu prefiro. Eu prefiro fazer esse caminho. Como? Eu também posso ir pelo outro lado. Eu posso pegar o elevador dos dois lados. Valeu, Eric! Meu sonho é ter uma coletânea dos clássicos e ou também dos Outbreaks, page money. Pô, eu acho que dos Outbreaks, cara, eu não sei por que não tem. Sabia? Eu não sei por que não tem. De verdade, eu não sei por que. Opa, tem umas ervinhas aqui. Eu vou até guardar algumas. E lembrando que assim, a gente tá no nível 1. Então o nível 1, ele é como se fosse o Easy, tá? O nível 1, ele é o Easy. Ele é basicamente o modo Easy, tá? Vou guardar aqui. Com essa aqui, que é a basiquinha. gente, não esquece do like, por favor, tá? O like me ajuda muito. Eu não sei o que tem aqui, não me lembro. Ah, tem a munição ali. Isso é isso. Tem mais nada aqui? De que lado tá, querida? Beleza. O Ailson perguntou qual que é a minha música de Save Room favorita? Cara, é essa do 2. Eu acho ela maravilhosa. Tá, mas eu vou pelo outro lado, porque eu prefiro o outro lado. Eu vou por aqui, ó. Aqui, aí agora... Deixa eu ver... Ó, tem uma munição aqui. E eu acho que tem coisa aqui. Deixa eu ver. O Maverick perguntou se desbloqueia mais coisas nesse minigame. Você pode desbloquear dois personagens a mais nesse minigame. Você pode jogar também com a Ada e com o Chris. E aí, cada um tem o seu set de... de itens também e tal. Cara, nem esse aqui que tem aqui. Ai! Não tem nada. Glória a Deus. Maravilha! Muito bom. Vamos que vamos. Vamos pegar aqui. O Dixon falou Chris no segundo jogo. Nem sabia. É, então. Ele é um... Ele é um extrazinho, né? Que você tem aí nesse modo. Vou fazer um savezinho aqui. Vou fazer o mesmo savezinho. E eu falo muito. Então, hidratem-se, zentos. Tá, e bora. Então, bora. Estamos quase chegando na delegacia. Ai, lembrei dessa sala. Porque tem que ir no sapatinho. Tem que ir devagar. Olha o zumbi virando a cabeça. Ui! Chegamos na delegacia. Agora, aqui na delegacia, a gente tem que encontrar as quatro bombas especiais, né? E aí, tem salas específicas em que elas estão. Inclusive, lá no nosso site, que é o ResidentialDataVez.com Lá, eu detalho bastante quais são as salas em que pode estar as bombas, né? Então, tipo assim, você tem salas específicas em que você pode encontrar essas bombas. Charles perguntou se eu vou na Gamescom. Cara, eu quero muito ir. Espero que eles aprovem minha credencial pra poder ir. E o Gilson falou, ó, você vem pro SanaFest aqui em Fortaleza? Ai, Gilson, quanto que é o SanaFest? Tipo, eu nunca fui convidada pra ir no Sana ou Gilson. Cãozinho bonitinho, né? Bonzinho, né, Reinaldo? Só que não. Ai, eu disse que ele taque veneno. Cara, eu tô cheia de emoção. Fico economizando. Se eu não me engano, aqui tem... tem um Licker. O Hufflepuff falou, amor, e meu sonho é você entrevistar o Mikami. O meu também. Desce, volta, desce, sobe, empina e rebola. Desce, sobe, empina a arma e rebola. Rebola. Tá, parei. Ainda tem mais um. E o talho de chão, esse. Mãe! Praga! Beleza. Ó, uma das bombas, ela pode estar aqui na prisão, dentro de uma cela. Vamos procurar. Vamos ver se tá lá. Vamos ver. Talvez esteja. Oremos. É, tem que subir aqui dentro. Morreu! Mas acho que não tá aqui não. Ah, tá aqui, ó. Tem uma aqui já, ó. Bomba antivírus. Então, achamos a primeira. Beleza. Então, já temos uma. E aí, você pode deixar no baú, tá? Não tem problema. Então, assim, é bom que ela não fica ocupando espaço para o seu inventário. Sai! Ai, 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 ai. Eu acho que, se não me engano, agora tem Mr. X, cara. Ah, vamos ver. Tem. Ah, já tomei, Liuba! Já tomei, Liuba! Que isso, jovem? Que rebeldia é essa? Né, gente? Que isso? Paguei pedágio. Ele foi me cumprimentar? Daí ele é meio... Não sei o que, ele é meio bruto, sabe? Vou fazer um carinho. Um soco. Ó, tem mais erva aqui. Isso porque tá no easy, né? Tá no level 1. Level 1 é tranquilo, né, gente? Então bora. Vinícius perguntou se eu iria numa CCXP. Não. Ah, eu já fui na CCXP, na verdade. Nossa, não tô enxergando nada. São dois. Às vezes tem um só. Mas geralmente são dois. Vinícius perguntou se esse minigame tem história. Não, é basicamente, você tem que encontrar essas quatro bombas aí. É, que estão espalhadas pela delegacia. É só isso, assim. Eu acho que se eu não me engano tem uma que pode estar aqui. Tem uma possível bomba aqui nessa sala. Talvez esteja aqui. Talvez. Não está. Não está. E eu preciso encontrar um baú, que aí eu guardo essa que eu peguei. Então, sobre a CCXP, eu fui em 2014, 2015 e 2016. Eu fui antes de 2016. Foi o ano que a Mila Jovovich veio pro Brasil. Aí, eu fui com a Sony Pictures. Opa! Aê! Ó, talvez tenha um... Nossa, eu odeio esse lugar. Mas talvez tenha uma bomba. Lá naquela guarita, no começo do cenário B. Talvez. Ele falou, foi no mais difícil. Eu não tenho o mais difícil habilitado. Eu tô... Vou ter que habilitar. Vou ter que jogar o nível 1, depois o nível 2 e habilitar o nível 3. Não tenho o mais difícil, ele não. Filho da polícia! A gente só deixou no caudinho, só. Ah, talvez tenha uma bomba na sala ali da... Aquela galeria ali. E talvez tenha uma na sala do Irons. Naquele depósito da sala do Irons. A gente vai ver. Deixa eu guardar. Eu vou levar essa daqui. Eu vou guardar essa. Vou deixar uma avulsa aqui. Ah, tem mais aqui. E acho que eu vou lá naquela guaritazinha já. Eu já vou ali naquela outra sala e vou lá na sala do Irons também, primeiro. Antes de ir na guaritazinha, que às vezes tá lá. Tem mais? Talvez tenha uma aqui. Vamos ver. Ah! Aaaaaaah! Ah! Ah não, aqui só tinha munição, aqui não é um dos lugares possíveis, mas a sala do Iron Z, eu vou lá, aqui eu tô doida, mas pelo menos eu peguei a muniçãozinha, o Charles falou que é o Mr. X, salada e Jill Sandwich, cara, se fosse fazer uma hamburgueria de Resident Evil eu já teria, Jill Sandwich, que seria tipo, sanduíche natural, já daria pra fazer, Cadê o dog? Tá pra minha frente, cadê você? Aí teria o Mr. X salada também, no Resident Evil 4, no clássico, o Luis chama o Bitores de Big Cheese, daria pra fazer como se fosse um Um sanduíche assim, tipo, quatro queijos, ó, tô dando ideias aí, ó, empreendedorismo, tá querido, os queridos também, tudo bom Alvançar e volto Imagina o sanduíche, o sanduíche com o sanduíche natural integral, sim Aí tem o Mr. X salada, vou fazer um quadro aqui, receitas Vou fazer um quadro aqui no canal, receitas Aí o hambúrguer de frango, que é do Bread Chicken Heart Vickers, ó De repente um sanduíche com o peito de frango desfiado, sabe Talvez tenha um aqui Salada seria a plant 42, é, foi, ó Aí, ó, mais uma bomba, chama mais um Ai, que bom Praga Pronto Acho que não tem nada Bora, ó, já estamos com duas aí, ó Um dos drinks poderia ser o Vejouti, é tipo um chá gelado, né Beleza, então já estamos com duas bombas, já vou deixar a outra ali E aí eu vou lá naquela guaritinha, porque às vezes tá lá Talvez eu perca meu tempo ainda até lá, mas tem que ir, porque é um dos lugares Onde pode encontrar, deixa eu só primeiro vir aqui no baú A Pri Pri pergunta se vai ter coca, claro, eu adoro coca A Pri Pri, ela joga a bola pra eu cortar Ó, temos mais uma, beleza É, vou lá naquela guaritinha, ai, aquele lugar é muito chato, cara, mas... Eu falo, Capcom Paga nós, cara, pra gente fazer o marketing aí, que... Fã de Resident Evil é muito criativo, sabe? Não trata Vai, vai Vem Vem Foi 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 Se eu não me engano, no nível 3 aqui tem... Tem Mr. X Pô, é só no... no rank Nossa, agora eu tô... Ice-T! Nossa, Noemi Olha aí, ó, o Ice-T de T-Virus Caramba, é isso, é isso Tchau Eat Taste Burger, né, o The IssaVoy Olha aí ó Tem que ter o Eat Taste Burger também Ele falou TEST Burger, seria o Eat Taste Seria for each taste, porque viria com quatro carnes. Ó. Ou quatro mini hambúrgueres. Se eu não me engano, aqui tem um cachorro. Ó, às vezes tem uma bomba aqui, ó. Aí, ó, não falei? Na casa do chapéu, mas às vezes tem. Agora falta uma e a música vai mudar. A música vai mudar agora. Bora. Aqui não tem munição, não. Beleza, bora. Ó, a música mudou. Cara, a trilha sonora desse modo é muito boa. Ó. Valeu, Jota! Mani, quem poderia ser o dono da lanchonete de Resident Evil? Kevin Bacon. Né, Jota? Obrigada, obrigada pela donate. Aqui eu já matei as plantas. Agora a gente tem que ir lá para o outro lado. Pode estar na sala dos stars. Onde mais? A sala dos stars é um dos lugares que pode estar. A gente vai agora lá. O Paulo falou que eu estou jogando o mercenários do Resident Evil 2. É, não é exatamente um mercenários, né? Porque o mercenários consiste em você ganhar ponto de tempo. Os pontos viram tempo, né? Também. No 3, no caso. Eu vou com essas ervas tudo aqui. Vamos lá. Eu estou tentando lembrar. Ah, pode estar também naquela sala que tem aquele puzzle de acender as três tochas. as rochas. Pode estar lá também. Eu vou na sala dos stars primeiro. Vou por aqui e vou voltando. Cara, olha essa música. Ah, pode ter uma lá naquela salinha da... Precisa põe a engrenagem nesse andar aqui, nesse terceiro andar também. Pode ter... Pode ter uma bomba aqui. Opa... O Michael, coitado do Mr. X sendo ignorado com sucesso. Ele só queria cumprimentar. Sei. Queria meter a mão na minha cara. Ó, não tá aqui. Ó, não tá aqui. Pode ser agora que esteja na sala dos stars. Vamos lá. Pode ser que esteja naquela sala também que você tem que colocar fogo na lareira também, para pegar a joia vermelha. Pode ser que esteja lá também. Pode ser que esteja lá também. É... Eram cinco Ikki Ribbons, né? No nível 2... No nível 1 são 5, no nível 2 são 3 e no nível 3 é um só. Então o ideal é salvar quando você chega na delegacia. O LF falou, no DualShock a mira automática no tipo C. A LF eu não gosto... Cara... Engraçado... O Resident Evil 1 eu gosto de jogar com a mira automática, mas no... Mas no Resident Evil 2 eu acostumei a jogar com a mira... Eu mirar, sabe? Eu tenho que mirar. Cachorro... Bapass. A taka rédea. Beleza Talvez tenha uma aqui Não tem, ó Ela estaria aqui, mas ela não tá Então, deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Acho que não Não, partiu Não está aqui Talvez esteja na sala de reuniões Vamos lá O William perguntou Moni, o rumor Sobre Resident Evil 9 ser o mais caro da franquia Te anima ou te preocupa? Sabe qual foi o jogo que foi o mais caro também? Que foi super ambicioso? Resident Evil 6 Foi um jogo caro e ambicioso também Então Meio complicado É bizarro porque o Resident Evil 7 Foi uma Uma tentativa de fazer um Resident Evil 1 Aí o Village foi a tentativa de fazer o Resident Evil 4 Agora meu medo É o Resident Evil 9 Ser uma Tentar ser um novo Resident Evil 6 Entendeu? Cheio de erva Por quê? Porque estamos no modo nível 1 ainda, né? Então nível 1 é... É docinho de coco Bota de erva Beleza Vou até fazer um savezinho aqui Ah, será que tem alguma coisa ali no fundo? Deixa eu ver Tem Maior votinha Beleza Ah, talvez na sala do Marvin Que legal Tem que abençoe Ah, será que vai ser meu? Sou de Eu vou ali na sala do Margin só pra ver. Juju do Pix, quero coca, adoro coca. Gente, vocês são fogo, mano. Vocês são fogo. Não tá. Agora não tem. Beleza. Beleza. Então vamos ver se tá na sala de reuniões. Vamos ver se tá na sala de reuniões. Vamos ver se tá na lareira. Não tá. Porra, a última tá difícil, hein? Vamos ver se tá na sala de reuniões. Deve tá lá naquela sala de porta verde mesmo, sabia? Já peguei no estacionamento o LF. Do estacionamento eu já peguei já. Na cela eu também já peguei. Aqui eu não lembro se tinha, mas se não tiver, tem acho que munição. Deve ter muniçãozinhas aqui. Olha que estão de munição. Caraca, isso. Caraca, querendo. Vou lá para o outro lado agora. O Michael falou quase certeza que vai estar no interrogatório, vamos lá. Bora lá para o outro lado agora. Não lembro se na sala do 2236 pode ter. Eu vou aqui rapidinho só para ver, mas eu acho que não. Ah, tem munição. Não agita os dog não. Não agita o dog não. Pronto. Opa. Calma. Sossega isso. Ui. Opa. Calma que tem outro ali. Tem que estar aqui agora, gente. Ah, beleza. Esse tanto de função. Tem que ter nada por ver. O outro falou vai estar na sala verde, sim. Mais um dia. E ele falou não sabia que os dogs não atacavam se você não corresse, que é isso. Então, às vezes, quando você está longe dele e você fica andando, eles não te pegam. E se eles já não tiverem alvoroçados, não é? Se eles já não tiverem alvoroçados, não tem que ter nada por ver. Opa, acho que tem um alvoroçado. Não tem que ter nada por ver. Mas é que agora já estamos na última parte já. Tá dando uma sopa ali, né? O jogo tá tipo, pega, pega esse item. Vamos pegar, né, gente? Aqui! Agora, gente... Termina! Os leakers só atacam se você correr no remake. Acho que não rola no clássico. Rola sim, rola sim. Obrigada, Luiz Amel! Eu quero ver os documentos de ator de cada animal que você tá matando no jogo. O leakers também tem sentimentos. Mas o leakers é humano, então, assim, seria a causa humana. Entendeu? Corre, Clare! Explodiu! Missão completa! obrigada por seus esforços o vírus foi erradicado do nosso mundo toda a humanidade foi salva do terror deste perigo biológico histórias serão contadas por gerações sobre sua grande conquista de altruísmo ultrapassando todas as adversidades parabéns herói levei 47 minutos agora vamos para o nível 2 vamos para o nível 2 vamos lá 3 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5